Olha, Lourinho, nessa quarta-feira a gente tem o quê mesmo? Temos o feed da Ana! É um especial do Dia da Criança, pra gente ficar por dentro das dicas de diversões, pra virar a gente vai brincar, Loura. Oba, vou adorar essa, hein? Então, por exemplo, tem o desafio da bola no cooler. É sensacional. Tem penteados, assim, diferentes, lindos. Adoro! Tem até churros de pão de forma na airfryer, pra adoçar o dia da garota. Ô, coisa boa! Bom, né? É, logo depois do encontro a gente espera vocês. Vem, hein? Tchau, tchau.